Essa é a reação do mundo ao ver que o Luffy foi executado pela Marinha. Depois dos Goroseis terem capturado ele em Iggy Head, eles decidiram matá-lo. Porém, não fizeram uma execução pública, afinal queriam evitar uma guerra igual a de Marene Ford. Eles apenas estamparam a cabeça do chapéu de palha morto no jornal. E essa foi a reação de todos os piratas. Primeiro que a grande frota do chapéu de palha entrou em desespero, dizendo que iria até o chapéu de palha pra ajudá-los numa possível vingança. A boa Hancock se tornou uma mulher completamente sombria. E bate na porta de Rayleigh, dizendo que quer vingança pelo que o governo fez. Os chapéus de palha sentem o baque e não sabem nem como continuar sua jornada. Os Sop, Frank, Nami e Chopper choram de desespero. Os outros até que tentam de alguma forma de levantar o bando, mas estão desabados por dentro. Até mesmo o Zoro começa a chorar no seu quarto pra que ninguém veja que um homem chora. E o pior de todos é Shanks, que range os dentes de raiva pois os Goroseis mataram o Luffy. Mesmo ele sabendo que o Ruivo tinha seus planos para o garoto. E se você quiser ver a parte 2, já comenta aqui embaixo. Já curte e me segue.